Muito bom dia traders, bem-vindos a mais um Bom Dia Mercado, dia 23 de março, são 8h20 da manhã e a gente tem aí uma quinta-feira com índices futuros norte-americanos subindo após uma queda acentuada na véspera com repercussão aí do FONC e também o pós-copom. Vimos ontem os mercados reagirem de início positivamente ao anúncio de aumento de 0,25 pontos percentuais na taxa de juros norte-americana, mas logo em seguida o Jeremy Powell começou a discursar e aí falou sobre preocupação com inflação, disse que o Banco Central notou suavização nos preços, mas enfim. Falou inclusive que o Fed está preparado para fazer novas altas de juros e quando isso foi dito, o mercado entrou no pessimismo novamente, devolveu todo o ganho conquistado na divulgação da notícia dos juros e acabou fechando nas índimas, que foi o caso aqui do nosso Ibovespa. Hoje a gente pode ver o mercado tentando reagir mais uma vez, mas o pessimismo continua no radar. Na coletiva pós-FONC, Powell falou também sobre muitas preocupações, né? E segundo ele, a inflação não está longe de terminar e essa luta do Fed para combater a inflação aumentando os juros também está longe de terminar. Na Europa, o Banco da Inglaterra deve ir pelo mesmo caminho do Fed e é possível que membros do colegiado voltem a favor de redução de juros que na reunião que vai ocorrer hoje. O Ibovespa sofreu bastante, inclusive no final do dia a gente teve a decisão ali do COPOM que manteve a taxa de juros em 13,75% e agora o ministro da Fazenda, Fernando Radar, comunicou que isso é muito preocupante e aí volta aquela briga do governo com o Roberto Campos, numa forçação de barra para tentar baixar os juros, mas todos nós sabemos que os juros não podem baixar enquanto a inflação vai mostrar sinais de forte recuperação. Afinal, isso pode fazer o Brasil entrar numa recessão muito grande. Então, vamos ver o que vai ocorrer. O Ibovespa está praticamente nos 100 mil pontos, o fechamento de ontem foi em 1675. A gente pode esperar, talvez, um rompimento desses 100 mil pontos, eu tenho o alvo projetado aqui para 92, 88. E eu acho, inclusive, que o Ibovespa vai tentar esse rompimento numa tentativa de busca por liquidez, assim como aconteceu no dólar quando a gente visualizou o rompimento dos cinco reais e esse pode ser um movimento, quem sabe, de reversão forte do movimento com acionamento de vários stops de milhões que estão posicionados por essa região. Nesse exato momento, a gente vê os índices tentando se recuperar lá fora, o petróleo operando levemente negativo, o veneno de ferro também, o dólar estável em relação ao disparo de moedas. O que mais, Luiz? Deixa eu colocar aqui no radar para vocês. A gente tem o Bitcoin se mantendo forte, caindo um pouco hoje, mas super tranquilo. O ouro volta a subir com esse pessimismo internacional, agora subindo 1,58%. Taxa de juros futuras estáveis, VIX caindo levemente, S&P com uma alta de 0,5, Nasdaq 0,94, Dow Jones 0,22, Europa em queda 0,44, Mercado Asiático divergente, destaque para HK 50, que sobe 2%. E, de verdade, galera, eu torço para que o índice se recupere e que, se for fazer um rompimento dos 100, que seja um rompimento falso. Hoje, a gente tem licença de construção daqui a 27 minutos, pedidos iniciais por seguro-desemprego daqui a 57 minutos e vendas de casas novas às 11 horas. Fora isso, pronunciamento de Lane, do Banco Central Europeu, ao meio-dia. Apertem os cintos, o mundo está altamente pessimista, o Brasil nem se fala, a política cada vez mais pesando e levando o mercado cada vez mais para o fundo do poço. Parece que esse buraco não tem fim, mas em algum momento o mercado vai ter que reagir e eu espero que seja em breve, porque ninguém está aguentando mais, passar calor nas ações e outros ativos que a gente se posiciona para longo prazo. Enquanto isso, a especulação continua vencendo. Fica ligado aí na nossa conta copy que está voando e vamos torcer para que hoje seja um dia de recuperação. Assim, eu espero. O dólar deu venda lá pelo 5344 e agora eu acho que ele pode dar sinal comprador pelo 5188. Fique atento. Sala ao vivo hoje liberada para todos. É isso. Beijo vocês daqui a pouco no YouTube e até breve, galera.